Oi meninas! Nesse vídeo vou falar sobre vestido verde para madrinhas de casamento 2024. Enquanto isso, se inspire com os 120 modelos de vestidos, verde esmeralda e verde bandeira. Mas antes, você que gosta de conteúdo de moda, já inscreva-se no canal. Ative o sino de notificação e deixe seu like. Fazendo isso você estará me incentivando a trazer mais conteúdo útil de moda para você. A cor verde está associada diretamente à natureza. Ela representa a esperança. Versátil, o verde pode ser tanto usado por mulheres de pele negra ou morena. Como por mulheres de pele clara. Existem tonalidades mais fortes e mais suaves. O que dá às mulheres muito mais alternativas para as festas. Você sabia que, para cada estação tem uma tonalidade de verde? Por exemplo. Como outono e inverno, um verde mais fechado é perfeito. O verde musgo, escuro, e o verde militar, são os mais indicados para o outono e o inverno. Já nas estações mais quentes, o verão e a primavera pedem cores mais vibrantes. O verde til, tonalidade akiko ou turquesa, é um dos preferidos. Para madrinhas de casamento usando vestido verde. É indicado manter os acessórios com a mesma cor. Talvez com uma mudança de tonalidades dentro da mesma linha. Um vestido verde intenso, por exemplo, com sapatos verdes também, mas um tom acima, ou abaixo, pode funcionar perfeitamente. Nesse caso, pode investir em acessórios mais discretos. De preferência metalizados, dourado, dourado fosco, cobres ou prateadas, peças nude, ou pretas. Você sabia que tem modelos de vestidos que te favorece? Entre os modelos apresentados a você, estão cortes distintos. Adaptados para vários de tipos de silhuetas e estilos de casamentos. Para festas noturnas, o recomendável são sempre modelos mais estruturados. Ainda que não sejam longos, e, pode-se investir sem receio em tecidos brilhantes. Para celebrações mais despojadas, que ocorrem durante o dia, vestidos que sigam uma linha, fluida, com tecidos mais leves, fluidos e tonalidades vivas sempre serão sucesso. O comprimento é algo pessoal. Mas tenha em mente, que os vestidos curtos para um casamento devem ser escolhidos com cuidado. E essas foram algumas curiosidades sobre vestidos verdes para madrinhas de casamento. Mas não saia do vídeo. Continue vislumbrando os mais lindos modelos de vestidos em tom de verde esmeralda, e verde bandeira. E se você está gostando do vídeo, já inscreva-se no canal. Ative o sininho e clica no botão do like. E se você está gostando do vídeo, já inscreva-se no canal. No, 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 no Se inscreva no canal 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 E aí